Meu nome é Jennifer, eu já tenho 34 anos, eu sou proprietária da Bolívia Cupcakes. Hoje a gente tem duas lojas que vendem cupcakes, exclusivamente cupcakes, e a gente também faz por encomenda. A gente tem uma venda pronta e entrega, o pessoal, ah, tô com a fim de comer um cupcake, pode vir sempre daí. Na primeira loja a gente fez um investimento inicial de 100 reais das proprietárias, do meu e da minha sócia, e daí pra gente conseguir fazer a reforma da primeira loja, a gente guardou por um período de dinheiro dos pedidos que a gente ia fazendo por encomenda, e depois a gente recorreu ao pai da minha sócia, que nos emprestou um contínuo de 10 mil reais. Pra segunda loja a gente resolveu abrir um período de crise do país. A gente recorreu ao nosso banco, que a gente já trabalhava, mas que estava todo com uns juros muito altos, daí então a gente resolveu recorrer ao meu pai, que é funcionário público, e conseguiu ler um juros menor pra gente, e a gente pegou um empréstimo dele no banco de 30 mil reais. Bom, assim, a dica que a gente deixa pra pessoa possa investir, mas também depois não tenha sustos, é que faça um empréstimo, mas que esse empréstimo consiga ser absorvido pelo teu faturamento atual. Tu não conte com um novo empreendimento pra tu pagar isso, ele já tem que ser absorvido no que tu fatura hoje. E assim tu não tem surpresa também, diminui o risco de tu quebrar.